As ações antagonistas dos receptores 5HT7 correspondem a outro mecanismo farmacológico que pode teoricamente contribuir para a ação antidepressiva e a melhora cognitiva além de prevenir a insônia associada à inibição da recaptação de serotonina. Os receptores 5HT7 são pós-sinápticos e são importantes reguladores da liberação de serotonina, GABA e glutamato. Os receptores 5HT7 estão localizados no córtex, no hipocampo, no hipotálamo, no tálamo e nos núcleos da ráfido tronco cerebral onde regulam o humor, os ritmos circadianos, o sono, a aprendizagem e a memória. A ligação da serotonina aos receptores 5HT7 pode inibir a sua própria liberação. Ou seja, quando os neurônios serotonérgicos e o núcleo da ráfido são estimulados, eles liberam a serotonina por todo o cérebro, incluindo não apenas o córtex pré-frontal, mas também a própria ráfido. A serotonina liberada no núcleo da ráfido pode então se ligar aos receptores 5HT7 nos interneurônios do GABA. Isso estimula a liberação de GABA, que então inibe a liberação de serotonina. Ao bloquear a ligação da serotonina ao receptor 5HT7 nos interneurônios de GABA no núcleo da ráfido, o antagonista do receptor 5HT7 pode impedir a liberação de GABA nos neurônios serotonérgicos, permitindo assim a liberação contínua de serotonina no córtex pré-frontal. A ligação da serotonina aos receptores 5HT7 no córtex pré-frontal pode regular a liberação da cascata de glutamato, que por sua vez pode regular a liberação de outros neurotransmissores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho